Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje, terça-feira de carnaval e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Vamos conferir as lives de hoje, carnaval 2021, em casa, online, e você não pode perder, então vamos conferir. Também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. No Instagram teremos uma super live, a live da Beija-Flo, e você não pode perder que dará início às 18h. Vamos para a próxima. Logo em seguida teremos uma super live com Beluco, na terça do Modão, Beluco Canta, Mato Grosso e Matias, e também Mayara e Maraíza. A live do Beluco dará início às 20h30 e você também não pode perder. Vamos para a próxima live de hoje. Não esqueça de comentar qual é a sua melhor live de hoje, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí e vamos para a próxima live de hoje. Logo em seguida teremos uma super live que dará início às 20h30. A live do Tinder. Tinder apresenta uma super live com Léo Santana. Às 20h30 e o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Logo em seguida também teremos a live SBT Fulia. Apresenta a live com Tuca Fernandes. Dará início às 22h15 aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Logo em seguida também teremos uma super live. A live mais esperada com Anitta. Anitta Live de Carnaval às 23h no YouTube. Você vai curtir Anitta. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. É Anitta? Deixa aí nos comentários. Então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Se caso faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários qual é o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. E também me segue aí no Instagram que está passando aí na tela. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Anitta Live de Carnaval às 23h. 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 Anitta Live de Carnaval às 23h.